O que é o Diego Velocímetros? Brincadeiras à parte. O resultado da nossa oficina mecânica de hoje vai abordar um assunto a respeito de um Versailles da Ford. Probleminhas de sensor de velocidade, elétrico, painel, bastante coisinha, mas foi solucionado. Aquele golzinho que veio para cá, que foi removido o cárter, foi feito limpeza, tampa de válvulas, as correias foram trocadas, ele pintou pela oficina de novo, apresentou uma falha no motor e acarretou em troca de um monte de coisas, limpeza de bico. Vocês vão ver aí o que aconteceu. Olha na tela. Ford Versailles, equipado com o motor AP 1.8, sem as capas de proteção das correias, detalhezinho aí. Este aqui, 9.3. Qual é o problema deste aqui? Aliás, quais são os problemas? Sensor de velocidade no câmbio está quebrado. Chicote elétrico que alimenta o sensor de velocidade está rompido. O pessoal já andou adaptando um sensor bem paralelo, na verdade. Eles cortaram a fiação elétrica do carro para poder fazer a emenda dos fios. Não se preocupem, o detalhe aqui do reservatório de expansão fui eu que desloquei ele para cá para poder mexer na parte elétrica ali, que está muito curto os fiozinhos. Vai ser punk para conseguir emendar. O painel de instrumentos dele também tem problema. O odômetro dele não funciona. É aquele mesmo painel que equipam aí os Santanas. Ele está na bancada desmontado. Só no xingurizado, vou atender o motoca que chegou aí trazendo as peças. E já mostro o resto aí para vocês. Retornando aqui então, como eu disse, acabou de chegar as peças aqui para nós. Sensor de velocidade pela VDO, segue o código aí, é um sensor original, Volkswagen Ford. Está aqui o cara. Beleza, foi de bola. Um conectorzinho de três vias novo agora, para alimentar ele, ficar originalzinho. Pela TC Chicote. Está aí o código dele. Três vias, tá? Conector de engate. Bem parecido com o conector que liga os bicos de injetores, porém de bico são duas vias. Tem duas vias, tem quatro vias. Por aí vai. Beleza. O que eu estava falando do painel é o seguinte, ele tem um problema de odômetro. Vou até mostrar para vocês aqui. Aqui o detalhe do painel já desmontado na bancada. O velocímetro em si. Ele é um velocímetro eletrônico analógico, vamos dizer assim. Ele tem um odômetro mecânico ainda, mas acionado por um motorzinho elétrico. Esse cara aqui, ele tem uma engrenagemzinha nessa ponta do eixo aí. Ele recebe os pulsos e a bobina de campo aqui faz o movimento dele. E aí ele tem essa pecinha cinza aqui que seria um suporte de duas engrenagens. Isso aqui seria uma engrenagem. Ela se esfarela. Eu consigo... Ela se esfarela. E essa aqui de cima também é a mesma coisa. Ela vai soltando os pedaços. Ela é uma engrenagem... São engrenagens, as duas, um material tipo um silicone. E com o passar do tempo aí, o calor no painel, o sol, elas vão secando e vai se esfarelando. E essa sujeira toda acaba vindo parar aqui dentro. É onde pega essas duas engrenagens do odômetro. E aí faz uma sujeira do caramba aí dentro. Tem que limpar, tirar todos os farelinhos, senão o odômetro fica trancando. O ponteiro que vai aqui nesse cestinho também pode ficar trancando. Fica meio chata aí a situação. Aqui o detalhe do resto do painel. Em alguns casos a gente encontra pedaços de engrenagem até por aqui. Não é o caso desse. E boa. Tem algumas lâmpadas de iluminação que estão queimadas e tal. Nós vamos botar tudo para funcionar direitinho. Aqui o painel do BGO de ontem. O cliente ainda não veio buscar ele. Mas daqui a pouquinho na sequência ele já pega para nós. Eu vou reparar a parte elétrica daquele cara ali primeiro. Fazer a instalação do sensor. Tento mostrar para vocês lá porque o acesso é um pouquinho difícil. Eu não consigo levantar muito esse carro aqui porque ele está com a caixa dele embaixo muito podre na lata já. Então é meio perigoso na verdade. Na sequência aí vocês vão acompanhando. Aqui o detalhe do nosso chicotinho. Está aqui ele. Já na elétrica do carro ali. Está aqui emendado com um fit isolante primeiramente. E depois queimado um espaguetezinho termo retrátil por cima. Para ficar bem direitinho. E aí só questão de dar o acabamento depois com o isolante no resto do chicote. Para não ficar os churcinhos soltos assim. E aí ele vai instalar do lado do cantinho. Aqui tem o garfo de acionamento da embreagem. Vai para o câmbio. E aqui desse ladinho. Não tem como eu mostrar para vocês agora. É muito ruim chegar com a câmera lá. Vai o sensor de velocidade. É bem em cima da homocinética por assim dizer. E aí fica tudo direitinho. Tudo na boa. Sem problema nenhum. Só questão de botar o sensor lá e boa. E essa parte elétrica aqui já estará ok. Aqui na bancada o detalhe do velocímetro do nosso Versailles. Já funcionando. Rodômetro também. Dá para acompanhar o parcial ali embaixo. Daqui a pouquinho ele já muda o total também. É isso aí. Só questão de botar ele no carro lá. E proceder com os testes. É, gurizada. Lembram desse cara aqui? Que teve seu cárter arrancado fora. Tampa de válvulas. Correias novas. Rotor e distribuidor. Rotor e distribuidor. Pois é. Ele voltou aqui na oficina. Mas não se preocupem. Não deu problema de lubrificação. Vazamentos. Nada do gênero. O que acontece é que o nosso cliente simplesmente abasteceu. E casualmente quando ele foi ligar o carro. Apareceu aí um certo probleminha. Uma certa falha. O carro funciona. Parece que está em três cilindros. Vamos dizer assim. Olhando aqui pelo scanner. Nós temos duas avarias gravadas aí. Uma delas se refere à sonda. E a outra ao bico injetor do cilindro número dois. O que nós vamos fazer? Vamos apagar essas avarias. Para quem não sabe, Canoas aqui tem uma das bases aéreas do Brasil. E hoje os aviãozinhos aí estão com tudo. Vamos acessar aqui o nosso modo contínuo. E vamos lá meter fogo na bagaça. Olha como está chacoalhando o motor. Não dá para perceber aí pelas mangueiras. E vamos ver aqui no scanner como ele está se comportando. Beleza. Aqui no scanner nós temos aí um tempo de gestão um pouco baixo. Aparentemente o resto está ok. Vamos dar uma olhada na sonda aqui. Para ver se não está travado. É, gurizada. Dá uma olhada aí na nossa sonda aí. Meio estranho. Será que ela deu os doces? Será que o nosso segundo injetor está metendo gasolina demais? O cheiro está forte de combustível aqui. Claro, se a sonda não está funcionando, né? Está meio complicada a coisa. A malha dela já está fechada. E mesmo assim... Não tem nada aí para nós. Vamos dar uma aceleradinha lá. Esse carro aqui tem antifurto. Beleza, ele seguiu acionado. Tem um certo probleminha no interruptor ali. Vamos lá ver. É, a nossa sonda ainda trabalhando bem devagar. Devagar até demais, para o meu gosto. Vamos fazer o seguinte. Vamos arrancar esses injetores fora. Colocar eles na máquina. Colocar eles na máquina ali para teste. Ver como é que está a equalização deles. E vamos arrancar também essa sonda. Ver qual é a situação dela aí. Na sequência aí vocês vão acompanhando. Ah, detalhezinho. Para não ficar nesse... Vai para lá, vem para cá, olha na tela, né? Estou providenciando aí uma TVzinha de 32 para botar lá. Além de eu ter uma TVzinha aqui na oficina ainda para me distrair nos tempos, os poucos tempos vagos que eu tenho. A tela do NAPRO vai ficar lá. Na sequência aí ela deve estar chegando para nós. Os injetores já estão fora do gol aí, gurizada. Já está aqui no teste de equalização. Existe sim uma certa discrepância entre os injetores. O injetor número 1 aí da esquerda, ele está injetando 37 ml, enquanto o 2, o 3 e o 4 estão injetando 40 ml. Então cabe aí uma limpeza para tentar deixar todos o mais preciso possível. Mas não seriam eles os causadores do problema em si. Aqui foi feito o teste de resistência dos injetores, estanqueidade e tal. Não tem gotejamento, não tem nada. Nenhum injetor em curto, nada. Muito provável que o nosso probleminha esteja aqui nesse cara aqui, olha. Sonda lambda. Eu vou providenciar a limpeza dos injetores. Equalização, enfim. Vamos montar eles novamente aqui. E ver como é que procede. De repente eu vou fazer um testezinho direto com o multímetro aqui na sonda para ver se ela realmente está travada. E aí se necessário for então, vamos substituí-la. E aí gurizada, é disso que eu estou falando. 40, 40, 40 e 40. Os 4 injetores, 100%. Só questão de removê-los aqui agora, substituir os anéis de vedação. Aqui eles. E aqui o detalhe do sensor universal da Delphi, sonda. Que veio para nós aí. A princípio com este código. E quando você se depara com essas cores de fio assim, dois marrom escuro, um claro e um roxo. E você pega pela conexão original, no caso. Que seriam dois brancos, um cinza e um preto. É muito simples. Os dois marrom escuro equivale aos dois brancos. O cinza aqui equivale ao marronzinho claro. E o preto, que é o sinal da sonda, equivale ao roxo. Naquele novo sensor ali. Eu vou montar aqui os bicos no tubo distribuidor de novo. Montar lá no carro. E aí a gente vê o que acontece. É gurizada, aqui não tem jeito não. Nossa sonda segue travada. Ela está de ampeada lá direto. A mistura permanece sempre travada. Ela não dá oscilação. Aqui no scanner. Mesma coisa. Bora ligar para o cliente agora. Passar a posição e ver se ele nos autoriza a botar o sensor novo. Aí gurizada, sonda substituída. Tivemos aí uma melhora drástica no sistema. Mas o que acontece? Ele ainda não está 100%. Deixa eu localizar onde é que eu deixei a sonda para mostrar. Olha lá. Aqui. Essa sonda aqui é uma sonda que era da Bosch. Muito provável ainda que seja o original do carro até. Mas tranquilo. Depois disso. Nós identificamos. Uma falha aqui no primeiro cilindro. Por parte. Da vela. Aqui ó. Vela. Beleza? Primeiro cilindro e segundo cilindro. Essa vela aqui não tem resistência nenhuma comparado às outras que tem 4.000 ohms e meio. Só que você pode perceber que ele ainda tem uma certa falhezinha. Aonde ele está falhando? No cabo de vela do primeiro cilindro. Então eu passei o orçamento para o cliente. Para trocar os cabos de vela também. Só que ele disse que ele é recente e é trocado. Tanto as velas quanto os cabos. Fazia pouco tempo. Vamos dizer assim. Então ele vai botar o cabo velho que ele tem guardado lá. Cabo antigo. E vai providenciar de repente. Se não sei. Um jogo de cabo novo depois. Ou a troca desses aí. Enfim. Mas aqui a gente já pode acompanhar. No scanner. O gráfico da sonda. Agora a sonda consegue trabalhar aí. Tranquilo. Coisa que a outra sonda estava travada. Por se tratar de uma sonda velha. Que já tem uma deficiência de ignição. No primeiro cilindro. Olha só. No primeiro cilindro então. Nós tínhamos uma vela queimada. Um cabo com defeito. E um bico injetor ainda injetando menos. Do que os outros. Então o primeiro cilindro desse motor aqui. Estava funcionando totalmente irregular. Agora então. O bico está injetando. Igual os outros quatro. Temos quatro velas novas. Iguais. E um cabinho de vela ali. Que ainda falta trocar. Mas a diferença é nítida. A intrepidação do motor. Deixa eu passar aqui para vocês. Esse aqui é o código. Da NGK. E é aquelas velas ali. Que eu mostrei. Igual da Bosch. E três eletrodos. Como esse cabo aqui. Ele vai trocar em casa. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Esse Gol. Não precisa de reset de parâmetros. Vai ficar tudo 100% aí. Com certeza. E é isso aí gurizada. Nossa oficina mecânica de hoje vai ficando por aqui. Nosso Golzinho ali. Não vai sair 100% de dentro da oficina. Mas na casa do cliente. Tenho certeza que vai ficar 100%. Tem qualquer coisa na dúvida também. Lá se ele tiver algum contratempo. Ou alguma coisa. Enfim. Ele traz o carro aqui de volta. A gente presta garantia. Do que foi feito. Sem problema algum. Cliente da casa já. Não tem estresse. Não tem mistério. Falhou. Eu estou com um porcinho aqui. Este sedã. 2000. Ponteiro do velocímetro e do contagiro. Estavam meio pesados. Mas a princípio era só sujeira dentro do painel. O painel já tem um certo desgastezinho. Vamos ver por quanto tempo vai conseguir durar. Mas é isso aí. Ah. O que eu lembrei. O que eu ia falar antes. O Versailles. Eu acabei não mostrando ele montado depois. Mas estava tudo funcionando direitinho. Dei uma volta na quadra com ele aí. Está tudo funcionando na boa. Sem problema nenhum. Detalhe. Para o canal Cidadão Brasil Portugal. Se você tem aí curiosidade sobre o processo de cidadania portuguesa. Dúvidas. Se você acha que tem o direito. Tem um avô português. De preferência. Vivo. Seus pais também. Estejam vivos. Você pode ter direito a sua cidadania. Se tiver interesse. O link desse canal está na descrição do vídeo. Clica lá. Nós já temos ali um videozinho de apresentação do canal. E um vídeo onde eu conto resumidamente o meu processo de cidadania. Como que foi. A princípio é isso aí gurizada. Se gostou então curte aí. Compartilhe no seu Facebook. Nas suas redes sociais. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Ô louco. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?